Ai avisa ai ó, avisa ai que o J-Mark de Vila Fera acabou de chegar hein, avisa pra expirando ai Aqui em Espirito Santo a putaria tá renovando Vitória e Cariacica a putaria tá renovando As novinha de 14, já tô tudo liberando As novinha de 14, já tô tudo liberando Quando ela vê o Mike, ela já passa jogando, jogando, jogando O Mike pensou melhor, que vai te arrastar pra treta Vai, vai aqui pra treta, vai, vai aqui pra treta O meu pau tá igual ladrão, vai arrombar sua buceta Vai, vai aqui pra treta, vai, vai aqui pra treta O meu pau tá igual ladrão, vai arrombar sua buceta Para de caô, para de caô Quem é que tá pra foda, pronto pra fazer amor Não muda, não muda, o Mike é o trem da bucetinha Não muda, não muda, o Mike é o trem da bucetinha Das que mora com a mamãe e as que mora sozinha Não muda, não muda, o Michael tem da bucetinha Já se mora com a mamãe, já se mora sozinha Dessegalizei, me acertei o tudo E ninguém é lá de novo, e é claro que é lá por dentro Apanhece bem, a parte do meu corpo Eu vivo louco, quando ela me chama de amor Oi, senta, 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 senta com um popô Se amando de amor, oi senta com um popô Se amando de amor, vem pra bairro DJ Mike É claro que deu caô, vem pra bairro do Zangão É claro que deu caô, oi senta com um popô Se amando de amor, oi senta com um popô Se amando de amor Eu santo, 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 rebolando Não vou chamar do seu nome, seu desejo eu? Falando o seu nome, seu desejo eu? Tramando o seu nome Desce camino, sai demais Tadão com força, busca pois fama rola Tadão com força, viewscam Bild 14 Na rola Ela tá com força, então fica de pica de pica de pica de pica de pica de pica de, tapa na bunda Alsobum da funda, dabei na bunda, davando чистão picadão, 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 picadão Tadão pucado, 자�r�or da bunda, puxando de cabelo, vou te deixar louca Que menina ousada É na barba do DJ Mike Que tu sou uma pirocada É na barba do DJ Mike Que tu sou uma pirocada Que tu sou um DJ Mike Louco na debala É na barba do DJ Mike Que tu sou uma pirocada Pois vem piranha Toma, 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 toma Toma, toma na série Eu sou maconheiro mesmo, o resto eu quero é que se foda Eu sou maconheiro mesmo, o resto eu quero é que se foda Ela vem pra vila, vem pra foda, eu fiz cria da boca Ela vem pra vila, vem pra foda, eu fiz cria da boca Ela bebe e fica louco, o mais se mela tudo E tu sabe porque ela quer dar pra não, porque ela já é batido porra Hoje eu tá com balta, com balta, eu tô nessa doida Hoje eu tô nessa doida, o mais que tá tá nessa doida Hoje nós até tenta levar a vida certa, mas é que ela gosta, eu fiz cria da boca De shortinho bem curtinho, que ela gosta lá em casa É irmão da minha mulher, e não tá comendo nada Eu já passei a visão, cuidado com essa mandada É irmão da minha mulher, mas não dá nada É irmão da minha mulher, mas não dá nada Se ficar me provocando, vou botar pra dar mamada Se ficar me provocando, vou botar pra dar mamada Vem cunhada, vem cunhada, mama e fica calada Se sua irmã descobrir, você vai tomar porrada Vem cunhada, vem cunhada, mama e fica calada Se sua irmã descobrir, você vai tomar porrada